Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o NBA 2K18, nosso modo carreira, final de temporada, final de temporada acabou, acabou galera, não tem mais jogo de temporada regular agora, só playoffs, mas nesse vídeo vai ser um vídeo curtinho, só pra mostrar pra vocês quem foram os vencedores dos prêmios aí da temporada, né, quem foi MVP, quem foi o defensor do ano, quem ficou no melhor time da NBA, no time da NBA, no defensivo, como serão os playoffs, quem vai enfrentar quem, e também eu vou, enfim, fazer o resumo da temporada, certo? Não se preocupe, Cal, não precisa reclamar, Cal, não reclama, hoje ainda teremos o primeiro jogo dos playoffs da NBA, beleza? Esse vídeo aqui é só pra atualizar vocês bem rapidinho, vamos lá então, eu já troquei minha roupa aqui, coloquei uma camisa aí do menino Manchester United, eu fiz alguns tênis, vou mostrar pra vocês também, eu vou lá na loja pegar, mas enfim, eu vou pra rua agora, porque... é, vamos lá, bom, tô na rua, cara, só... Edição, faz um corte aí, porque eu tô na rua, e eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidinho, os tênis que eu fiz, né, a galera me mandou alguns tênis aí, lá no... não, antes aqui eu vou mostrar pra vocês quem eu vou enfrentar, ó, eu vou enfrentar o Filadélfia, beleza galera? Não é mais segredo, vamos enfrentar o Filadélfia, assim como o Celtic na vida real enfrentou o Filadélfia, né, eu vou enfrentar aqui também, nos playoffs, vamos enfrentar aí o The Process, o Joel Embiid, o Ben Simmons, o Mark Fultz, que aqui ele é titular e joga muito bem, certo? Olha aqui então, vamos mostrar pra vocês os prêmios da temporada, aqui, vocês estão vendo, são os prêmios do jogador da semana, né, olha quantos o Anthony Caini ganhou, hein, como o melhor jogador da semana da Conferência Leste, muitos, né, e aqui o melhor jogador do mês da Conferência Leste, o Anthony Caini só não venceu em janeiro, que ele perdeu pro John Wall, mas todos os outros meses aí, ele venceu como o melhor jogador da Conferência Leste, e olha quem foi o MVP, se você é um bom observador, eu já passei pelo prêmio de MVP, quando a gente estava lá no apartamento, certo? Então, o melhor jogador da temporada 2018-2019 é o Anthony Caini, que foi então, ganhou aí o MVP da NBA, certo? No próximo vídeo, que já será o primeiro jogo dos playoffs, provavelmente vai ter a entrega do prêmio, então, vou mostrar pra vocês legal, vou legendar o moleque fazendo discurso, eu espero que tenha, hein, 2K? Eu espero, hein, 2K? Olha aqui então, o Hook of the Year, né, o novato do ano, é um jogador criado pela 2K, né, não conheço, o Anthony Caini venceu o último, né, quando ainda estava lá no Lakers, então ele venceu de melhor novato. Aqui o sexto homem do Chicago Bulls, aí, ó, Nicola Mirotic, ou Mirotic, acho que é Mirotic, né, se não me engano a pronúncia, venceu como sexto homem, o melhor jogador vindo do banco, né, que não é titular, claro, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, cara, eu estava com esperanças, hein? O jogador defensivo do ano, o Deidre Jordan, eu estava com esperança porque eu terminei em terceiro nessa votação, se eu não me engano. Então, assim, dá pra buscar esse prêmio. Olha o jogador que mais evoluiu, o Bradley Bill, olha o Bradley Bill, cara, ganhando o jogador que mais evoluiu. Não entendi, está na liga há um tempão. Bom, aqui está o primeiro time da NBA, né, os 5 melhores jogadores da NBA nessa temporada. Antony Kenny, Russell Westbrook, LeBron, Antetokounmpo e Nicola Vucevic, olha isso, cara. Aí fomos surpreendidos novamente, Nicola Vucevic, o pivô do Orlando Magic, que foi, está aí nos melhores jogadores, né? O segundo time, ó, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George e Kyle Anthony Towns. Mas aqui não tem muita surpresa, né? O terceiro time, Damiano Lillard, o Kyle Lowry, o Monocelya Davis, o Kawhi e o Drummond, certo? Primeiro time defensivo! Fushin! Fushin! Fushin não defensa! O primeiro time defensivo da NBA e os 5 melhores defensores da NBA. Anthony Kenny, John Wall, Draymond Green, Antetokounmpo e D'Andrea Jordan. Essa luta pelo prêmio de melhor defensor foi até o final. Segundo time defensivo, Jimmy Butler, Thay, Russell Westbrook, Anthony Davis, o Monocelya, Kawhi Leonard e Rudy Gobert. Mano, eu vou ganhar um prêmio de defensor na próxima temporada, pode anotar. Olha aqui o time dos novatos, vou passar rapidinho, porque vocês não conhecem ninguém, é tudo querido pela 2K, certo? Aqui o segundo time dos novatos. Tá aqui o Ogilea, eu não entendo o que o Ogilea tá aqui, mano. O Ogilea não é novato, né? Ele é... enfim. E o treinador do ano, Brad Stevens, o homem. O nosso treinador aí foi escolhido como o melhor treinador da temporada, né? Claro, lideramos o Lash e jogamos muito bem essa temporada aí, graças a ele. Voltando então, voltando pra rua, pro bairro... Olha aqui, cara, olha aqui, que massa. Olha quem vai ser a capa do 2K19. Inclusive, galera, já saiu aí notícias do 2K19. Nessa semana, vou postar vídeo no canal falando aí, já tem data, já tem trailer, já tem tudo, cara. Do 2K19, e eu vou postar nessa semana aí, já abrindo aqueles nossos vídeos de notícias que sempre tem no canal do próximo jogo, né? Então, marque aí, ativa o sininho, que essa semana vai ser brabo, né? Além das notícias do 2K19, tem notícias do NBA Live 19 também, que já tem trailer também, já tem novidades. Enfim, essa semana vai ter muita novidade dos próximos jogos aí de NBA e também do Madden, né? O Madden 19 também teve novidades essa semana, esse final de semana, né? Então, essa semana vai ser de muitos vídeos de novidades no canal. Então, ativa o sininho, inscreva-se, né? Mostra pro teu parceiro aí que gosta dos esportes americanos. E essa semana o bagulho vai ficar doido, hein? Então, eu tô aqui, cara, eu tô aqui pegando os tênis que eu criei. O que são esses tênis aqui, Jota? No Twitter, né? O primeiro link na descrição, eu pedi pra galera me mandar tênis que eles gostariam que eu usasse nos playoffs. Muita gente me mandou, eu fiz e eu vou usar. Se você não segue no Twitter, sua chance, vai lá, segue e me manda uma foto de um tênis que talvez eu use aqui nos playoffs da NBA, certo? Bom, já que eu sou um MVP, já que eu sou um MVP, dá licença. Eu vou ver se tem aqui uma tatuagem de MVP pra fazer, cara, porque eu acho maneiro, né, mano? O cara que é MVP, o cara tem que ir ostentar, tá ligado? É isso, é isso, é isso. Eu não sei nem se eu vou fazer colorida ou preto e branco, e não sei nem onde eu vou colocar também, porque o braço do moleque tá todo tatuado. Talvez eu bote no pescoço. Será? Ficaria legal? Não sei, vamos dar uma procurada aqui. Ó, aqui estão os tatuagens da NBA. Cadê? Mano, isso aqui é cara, hein, mano? 2.500. Ó o gol. É, galera, eu procurei bastante aqui, eu não encontrei. Ah, o prêmio de MVP pra tatuar, cara. Pô, lamentável, cara, eu faria essa tatuagem aqui do MVP. O que eu faço? Eu escrevo MVP? Eu acho que não vai ficar legal, né? Ah, 2K, tá brincando comigo, 2K. Tá zoando. Bom, vamos lá, pra finalizar, vou mostrar pra vocês aqui os duelos dos playoffs da NBA, certo? Olha aí, do lado direito, na Conferência Leste, Boston Celtics enfrentando o Philadelphia Seven Sixers, que foi o oitavo colocado. Toronto enfrentando o Brooklyn, né? Olha o Brooklyn, né? Já falei pra vocês. Olha o Brooklyn, passou em quinto. O Austin enfrentando o Chicago. Olha o Chicago também, tá nos playoffs, hein? O Cleveland enfrentando o Indiana Pacers, um duelo também que aconteceu na vida real, né? O LeBron James enfrentando o Victor Oladipo, ali, nos playoffs da NBA. E esse é o primeiro round do Leste. Do lado esquerdo, do lado oeste, lideraram eles a máquina. O time vai ser batido, né? Golden State vai enfrentar o Portland Tribal Blazers, que passou em oitavo. O Lakers, olha aí, o Lakers passou em quarto, hein? Manda de quadra pro Lakers. Enfrentando o Houston, que passou em quinto. O OKC, o Oklahoma City Thunder, vai enfrentar o Minnesota Timberwolves, que passou em sexto. O OKC foi o terceiro da Conferência Oeste. E o Los Angeles Clippers foi o segundo, cara. Olha isso, vai enfrentar o San Antonio Spurs, que foi o sétimo só. Ô, louco, muitas, muitas gracinhas. Vamos lá. É isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o troféu. Bom, no começo do vídeo ele apareceu. Se você foi um bom conservador, olha ele aqui, ó. Olha o troféu de MVP, que coisa linda. Bom, galera, eu vou terminando já por aqui. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação rápida, né? Porque é só pra fazer uma atualização rapidinha pra vocês dos prêmios da temporada. Jota, cadê os playoffs? Poste as playoffs, eu não quero isso, cara, calma. Hoje ainda vai ter um vídeo dos playoffs. Hoje ainda, no domingo, né, que eu tô postando esse vídeo, eu acredito que tudo deu certo. Essa semana agora que passou, eu tive um problema com a minha internet. Quem me acompanha no Twitter sabe, eu posto tudo lá. Postei print, postei print de conversa com a Live Team, postei print da internet ruim. Não deu pra um par essa semana. E hoje, eu vou postar esse vídeo. Antes das 3 eu quero postar esse vídeo, porque os playoffs eu quero postar antes das 10. Então, assim, vai ser um jogo só. Jota, você falou que ia ser dois. Claro, cara, se eu botar dois jogos, o vídeo vai ficar com 25 ou mais minutos. E aí vai demorar pra reinerizar, vai demorar pra upar. Então, não vai dar pra postar um vídeo com dois jogos hoje ainda. Certo? Então, eu vou postar com um jogo hoje. Vou postar com um jogo amanhã. E na terça-feira, se tudo der certo, já volto aí com os dois jogos por vídeo. Que aí vai ser os dois jogos lá na Filadélfia, beleza? Certinho? Vamos fazer assim? Então, beleza. Eu prometi que vai ser dois jogos por vídeo, então vai ser dois jogos por vídeo. Esses dois primeiros só não serão, por causa desse problema que eu tive com a internet. Então, eu tô tendo que acelerar o processo. Tá aí o troféu de MVP. Certo? O garoto aí foi MVP da temporada, foi MVP do All-Star também. Né? Acho que aquele ali é o primeiro de MVP do All-Star, não é? Que tá no meio. Se eu não me engano, é, né? Foi o novato do ano também. Então, assim, o Black tá já colocando troféus na mesa, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui já. Eu quero renderizar esse vídeo aqui rapidinho. Já tá com uns 10 minutos aí de vídeo. E mais tarde tem playoffs da NBA. E com certeza, hoje ainda, antes das 10, tem playoffs da NBA. Porque agora a NBA acabou, né? Na vida real. Os playoffs acabaram. O Golden State foi campeão. Então, meus amigos. Vamos aqui acelerar os nossos playoffs. porque o pau vai comer, a criança chora e a mãe não vê. Vocês sabem, playoffs é coisa séria, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Nos vemos no próximo vídeo aí dos playoffs ainda hoje. Assina o sininho pra você não perder. Valeu. E fui.